A Olívia está usando a torre para abrir uma porta para o mundo deles. Você pode impedir essa abertura desativando os filtros de... A Olívia está usando a torre para abrir uma porta para abrir uma porta para abrir uma porta para abrir uma porta para abrir uma porta. A Olívia está usando a torre para abrir uma porta 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 para abrir Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Invasão demoníaca detectada. Tchau. 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 O que você está destruindo é mais valioso do que você é capaz de imaginar. É uma fonte de energia defeita. Tchau. 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 O que você quer é parar a produção de energia? Então é só destruir este último filtro que a energia agente deixe de existir neste sistema solar. Voltaremos à estaca zero. Você não faz ideia do que acabou de fazer. A Olivia continua viva. Detectei os sinais de vida dela na Torre Ardent. Ela removeu um dos acumuladores da base da torre. Tchau. Ele tem uma assinatura de energia própria que podemos rastrear. Tchau. 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 Tchau.